Fala aí galera, beleza mano? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui cara, eu tô trazendo mais um episódio aí da série For Fun Que é a série que eu comecei faz pouco tempo aí Dessa vez eu tô trazendo no mapa prisão Como vocês sabem, a série For Fun é minhas partidas do dia-a-dia E um dos mapas que mano, é um dos mapas favoritos é prisão cara Então eu peguei uma gameplayzinha básica, eu acho que era 8 minutos e tal Mas beleza, eu tô comentando isso aqui por cima Daqui a pouco eu solto o áudio ao vivo Essa gravação aí ficou, eu peguei ao vivo Então daqui a pouco eu solto o áudio ao vivo Porque eu tenho algumas coisas pra falar a vocês Coisas super importantes mano, que eu acho que vocês devem saber Primeiramente cara, eu queria agradecer de verdade O desempenho do canal nos últimos vídeos cara Os últimos vídeos estão pegando muita exibição O número de likes está muito alto Então eu agradeço de verdade a todos vocês aí que estão fazendo Estão me deixando feliz Eu agradeço de verdade E sem muita enrolação mano, vamos lá Pra o título do vídeo que vocês viram mano, é live cara, é isso mesmo Eu vou começar a fazer live agora Pra quem já me acompanha aí sabe que eu fiz umas duas live testes Uma no Youtube e outra na Twitch TV Porque eu fiz nesses dois lugares cara, justamente pra testar mano Esses dois cantos eu vou... eu tava com dúvida tá ligado? Mas agora eu decidi, eu vou fazer no Youtube Mas eu vou explicar pra vocês aqui porque que eu ainda tentei fazer uma na Twitch TV Galera, vocês que não sabem O Youtube, ele depois que fez essa atualização aí Ele atualizou também, é... como é que eu posso dizer o modo live? Não, mas eu não posso fazer É a live 2.0 É como eles chamaram E cara, essa live tá dando muito delay cara Tipo, fica delay de 50 segundos a 60 segundos, tá ligado? E isso aí foi o que me deixou muito triste Mas a... essa aí é o... acho que a... acho que é a desvantagem de você fazer live no Youtube Mas a... a vantagem cara, é porque a live fica salva É... na Twitch TV dá pra salvar, mas eu não sei como é Mas no Youtube fica salva E... cara, eu acho isso importante porque a galera que não assistiu na hora assiste depois E outra coisa, eu vou tá mexendo com o meu canal, tá ligado? Tipo, é... quando eu vou lançar a live, a galera que entrar no Youtube vai ver O feed do meu canal e vai ver que tem uma live lá Diferente da Twitch TV Da Twitch TV, mano, é... o máximo Nen... não tem tipo ninguém acompanhando, tá ligado? Eu divulgo no Facebook, divulgo no Twitter É só as pessoas que... é... tem curtindo minha página no Facebook E me seguem no Twitter que vão saber Então, por isso que eu não tô querendo fazer na Twitch TV A única vantagem da Twitch TV, cara, é por causa que o delay lá, mano Fica... mano, o máximo que fica 5 segundos Então fica show Só por esse fator Mas, de resto, eu prefiro o Youtube E eu tava conversando com o Nuka, cara Eu até brinquei com ele Nuka, se a galera achar ruim, mano O tamanho do delay da minha live Eu falo que dá sua, mano É 1 minuto e 36 Ele disse que um cara lá contou Ele é 1 minuto e 36 E a minha, eu acho que vai ficar uns 60 segundos Então, acho que não vai ficar tão ruim assim Eu vou tentar fazer o bagulho o mais profissional possível Até porque eu já peguei as manhas e tal É... no começo Eu não... não vai ter webcam... é... facecam Porque eu não tô com webcam A galera que pergunta Ô, Stroyd, como é que você fazia aqueles vídeos, mano Que usava facecam, mano Eu fazia aquilo com o meu celular, velho, né O bagulho bem improvisado mesmo, tá ligado Mas, por enquanto, não vai ter facecam Depois eu vou arrumar E... cara Os horários vão ser todo sábado Às 7 horas Pra que se você... Na sua cidade aí Tá o horário de verão No caso, às 8 horas E se a sua cidade não tá 7 horas Que nem aqui, mano Aqui, né No Nordeste não tem essa parada de horário de verão Então, 7 horas eu já tô começando a live E é isso aí, galera Espera aí se vocês tenham gostado Nessa nova ideia aí Eu tava... Mano, eu tava com muita vontade de fazer live Só não tava com coragem, tá ligado Eu criei coragem E pá É nóis É... Sei lá, mano Talvez eu possa fazer na Twitch TV Por causa do delay Mas eu vou sempre tá fazendo No YouTube Por causa que fica salve e tal Eu posso conversar com os inscritos Eu tenho um público alvo maior É... mas é só isso aí, galera Só pra dar esse aviso aí a vocês É... comentem aí o que é que vocês acharam Dessa nova mudança... mudança não Dessa... dessa nova ferramenta Que eu vou colocar aí no canal De Crossfire de YouTubers Que eu conheço, mano Só o Nuka faz live É... eu vou entrar aí nessa... Vamos dizer, nesse grupo Só de um, mano Mas o que eu conheço É... mano... Cousa Esses outros caras também fazem live aí Mas... É... é só isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Fica aí com o comentário ao vivo E falou! Isso, pegamos Pula Mentira que eu esquece Agora sim Pegamos o Ace, galera Pegamos o Ace Vamos sustentar aí, mano O bagulho Eita que é gente Eita que é gente Taca a molecha Pegamos, pegamos Mentira! Porque os caras demoram, mano Chega eu fiquei... Chega eu fiquei em silêncio, tá ligado? Esperando os caras passarem ali, mano Segura aí, moleque Mentira, mano Eita! Sai do mirado, mano Sai do mirado, mano Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, velho O carro ficou mirado aqui Mentira, mano Sai, sai, sai Toma aí, toma aí Toma aí, toma aí O segundo Já pegamos o Ace Eita, lá vem Não, meu Deus Pegamos Pegamos lá, não Eita, já tomou Se ele nem pulou direito Já tomou Toma aí Toma aí Tomou, não Mentira, mano Mentira que eu esquece, mano Tô quicando o cara por quê, mano Tô quicando o cara por quê? Eu vou olhar o frag do cara, mano Não, vou apertar logo F12, tá ligado? Apertar logo F12 Que esse bagulho de kick aqui Fica do tamanho de um boi na tela Ai, meu Deus Meu Deus Eu fui kickar, mano Perdi totalmente a nossa Como é que tava ali, mano Meu Deus do céu Apareceu ninguém lá Vamos de novo Vamos de novo Bora, bora, bora Ai, meu Deus Sai, sai, mano Trava não Mentira, mano Eita Tô errando o double jump, mano Certo não, mano Vamos avançar Vamos avançar que eu tô emburrado Pula Eita Como eu risquei essa Eita 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 Eu acho que esse moleque tá de faca, mano Eu vou DF11 aqui Mas acho que ele tá de faca O mousezinho não tá coopera, não Pra galera que tá perguntando aí, mano Ainda tô com Tô acostumando com o DFAD, mano Eita Caí do muro, mano Tô acostumando até com o teclado também Tô caindo até do muro, mano Vamos lá Vamos lá O moleque vai pegar meu isso, não Vai não, vai não Vai não Que eu vou Não, vamos ficar com esse aí, velho Pegamos lá Toma Nem pulou Mentira que eu restiro Pegamos Olha lá o cara lá Já deu Já deu os 54 segundos Já deu os 54 segundos Olha o jump, olha o jump Ixi, mais nice Pegamos Ixi, mais E você Pegamos aqui Olha o cara vem aqui tudo na cedo, ó Eita O cara veio tudo na cedo aqui Pegamos lá Eita 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 Corre, mano Pega, pega isso aqui Eita 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 Mano Pega, me tira, mano Me matou, né Que isso Galera, então é isso aí, mano Tá chegando no final Se você gostou Deixa aquele like maroto Se você não é inscrito no canal Se inscreve, mano Eu tô com a meta de 300 likes Então me ajuda aí Deixando o seu like Meu Facebook Meu Twitter Tá na descrição E é isso aí, galera Falou Fica com o resto da Gameplay E fui Vamos lá Cadê eu? Vamos pegar mais uns aqui Vamos pegar mais uns Antes de acabar Antes de acabar Eu tenho que pegar um Antes de acabar Vai, mano Vai, vai, vai Me tira Vai, mano Não, não Ah, mano Mas é de faca Vai de faca Vem, vem, vem Toma Ai, toma nada, mano Fui Música